A Polícia Militar de Camporão foi acionada por várias vezes nesse final de semana e a gente vai conversar com o aspirante Miguel para fazer um resumo de tudo que foi feito, né aspirante? Primeiramente as ocorrências corriqueiras, furto, roubo, alguma violência doméstica, mas graças a Deus a gente registrou esse final de semana em comparação com os demais e um final de semana até tranquilo, foram poucas ocorrências, mas tiveram algumas mais em destaque. Por exemplo, tivemos até um furto de veículo, onde as equipes do Gragoneses prenderam os autores, recuperaram o veículo, tivemos aí um furto também a área rural, um pesqueiro, onde também foram recuperados os bens, foram presos todos os autores também. E tirando esse tipo de situação aí, tivemos um furto no supermercado também no sábado, deu uma ocorrência que também ocorre com frequência e pessoas acabam subtraindo bens dentro do mercado e são flagradas aí pela equipe de segurança, né? Felizmente a nossa equipe foi até o local e acabou registrando a ocorrência, efetuando a prisão dos autores. O aspirante Miguel é importante também salientar, com essa chuva que está acontecendo, tem que tomar muito cuidado no trânsito. Sim, a gente já tem um número relativamente alto de acidentes que ocorrem devido à falta de tensão, a embriaguez ao volante, né? E com o tempo bom mesmo, então com o tempo chuvoso aí a tensão tem que ser redobrada, né? Tanto quanto a velocidade, quanto a visibilidade aí da sinalização, né? O número de veículos aumenta muito com o tempo chuvoso, né? As pessoas normalmente andam a pé aí na cidade e acabam saindo com seus veículos, né? Então a probabilidade de acontecer um acidente é muito maior. Esse dia dos pais foi tranquilo, já que o senhor estava de plantão? Na verdade, né? Não foi tão tranquilo assim, né? Durante o dia até foram poucas ocorrências, mas a gente teve uma ocorrência na parte da manhã aí que foi até, se for comparar aí com a data, né? Dia dos pais, né? Foi até uma decepção para os próprios pais dos autores, né? Que a gente teve a prisão aí dos adolescentes que estavam praticando furto no pesqueiro lá, né? Dentro de todos os presos ali, né? Aprendidos e presos ali, tinha um maior e a maioria deles, né? Quer dizer, tirando um só que é maior, todos os outros eram todos menores de idade, né? Então, infelizmente, é uma grande decepção para os pais, né? Ter os filhos cometendo esse tipo de ocorrência. E aí E aí E aí Obrigado.